e analisar os elementos e se inspirar, tá certo? Maravilha? Maravilha. Perfeito, então vou salvar aqui, vou colocar na minha área de trabalho para ficar mais fácil, eu já vou colocar aqui, então, texto mil no Enem, texto mil no Enem, vou colocar modelo, né? E aí eu vou salvar e vou colocar lá no Drive para a gente, tá? Esses textos mil, eles vão ser amigos, né? Alguns são muito complicados, tem menino que usa umas palavras bem complexas, assim, que às vezes eu mesmo falo, nossa, mas ficou meio pedante, ficou chato, porque tem menino que adora usar e abusar dessas palavras no português, né? Mas é igual comentei com Fernandinha, Fernandinha vem com uma escrita interessante, falei com ela, bacana a sua forma de se colocar, e aí, por exemplo, a gente vai ver que esse texto modelo Enem, ele não aceita o eu, veja bem, olha aqui, ela começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela falando, é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, segregar é separar, né? Excluir. Você veja que ela não falou, eu acho que as cidades brasileiras foram construídas, ela não fala o eu, ela deixa, ela fica distante, né? Então essa vai ser uma característica do modelo Enem, por exemplo, eu não vou falar eu acho, eu vou me distanciar disso, né? Uma linguagem que a gente vai chamar de objetiva, tá bem? Maravilha, vamos passar para linguagens, o tempo é, isso aqui dá pano para a manga, mas a Jana está voltando e a gente vai aparar todas essas arestas. E o meu convite, meus amores, é, vamos junto com as nossas colegas que já estão escrevendo, vamos nos aventurar na escrita também, tá certo? Maravilha, aqui está a nossa pastinha no drive, ó. Olha só, meus amores, eu vou, quer ver? Eu vou na nossa pastinha aqui, né? Já na redação, não, eu vou na minha língua portuguesa, tá? E aqui está Letícia, perfeito? E a nossa aula 4, que já está lá, a nossa aula de hoje já está lá. Hoje não deu tempo de eu fazer PowerPoint, não, mas eu vou trabalhar com, tá vendo? O nosso capítulo, tá vendo? Eu já estou na produção do terceiro capítulo, tá, amores? Então eu vou querer de todo o coração que vocês leiam com carinho, tá bem? As paginazinhas que eu estou preparando para vocês. E hoje eu vou falar dos chamados gêneros digitais, tá? A aula passada, só para fazer aquele remember do inglês, relembrar, né? Remember, não sei se fala assim, não, eu sou péssima no inglês, mas acho que é isso mesmo. O remember é o seguinte, nós vamos lembrar o que eu falei, ó. Na aula passada, nós vimos que os gêneros são caracterizados por fazerem parte de uma situação de comunicação. Então a gente viu tipologia e gênero textual. Quem perdeu tem que assistir, porque é uma aula importante, tá bem? E aí o gênero textual, ele vai ser caracterizado justamente por fazer parte de uma situação de comunicação. Então eu falei com vocês, nós temos infinitos gêneros, porque nós temos infinitas situações de comunicação. Esse momento que a gente está tendo aqui agora é uma aula expositiva, isso é um gênero, é um gênero oral da linguagem falada, né? O jornal, uma propaganda, enfim, existem milhares de gêneros, né? E o primeiro que a gente vai iniciar a nossa lista falando são os que estão muito famosos, são os gêneros digitais. Por que eu digo que eles estão famosos? Porque hoje em dia nós simplesmente não desgrudamos dos nossos aparelhos celulares, dessas ferramentas que se tornaram realmente muito importantes, né? Então, meus amores, nós vamos falar, vamos analisar os gêneros que foram, que surgiram a partir das chamadas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Ou seja, pode-se dizer que esses gêneros são mediados pelos computadores, pelos dispositivos móveis como celulares e tablets. Então, vejam bem, vamos estudar esses gêneros que surgiram a partir do telefone celular, a partir da internet principalmente, na verdade, né? E aí, amores, um primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, vou até realçar ele aqui, de marca texto, amarelinho, é o hipertexto. Essa palavra, ela foi sendo usada pelos estudiosos e ela é importante porque ela já caiu no Enem, sabe? Já caiu um texto, não só uma vez, já rolou algumas vezes que essa palavra apareceu nas questões de linguagem. E aí, olha só, o hipertexto pode ser entendido como uma forma organizacional de escrita e de leitura. Esse termo passou a designar uma estrutura textual constituída de imagens, sons, ícones, entre outros elementos que funcionem, que funcionam como links que, ao serem clicados, remetem a outros textos ou hipertextos com os próprios sites. Então, no ambiente virtual, o hipertexto pode ser, pode configurar-se como uma hipermídia, ou seja, a junção de diversas mídias, como áudio, texto, vídeo, animações, infográficos, explorando o dinamismo e a flexibilidade desses textos, né? Vou explicar com exemplo para ficar mais claro. Aqui eu só tenho uma imagenzinha que fala justamente sobre isso, né? Ou seja, esse movimento circular aqui representa justamente o que é esse hipertexto, sabe, amores? Eu tenho uma multilinearidade. O que é isso? É que não há uma ordem definida a ser seguida pelo leitor. O leitor mesmo vai escolher. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Então, se a gente for pensar no hipertexto, ele vem com a internet, na internet, nos sites que a gente consegue, né, ver exemplos disso. E é justamente, às vezes a gente abre o computador, tem aquele tanto de aba aberta. É o hipertexto, sabe? A gente vai clicando, clicando, clicando. De repente, a gente tem acesso a uma gama de informações, não é verdade? É justamente essa coisa do hipertexto. Essa multilinearidade. Eu vou clicando, eu vou seguindo a ordem que eu quiser. Eu vou apertando ali, de repente eu abro uma outra aba, né? É isso que é o hipertexto, né? Essa multiplicidade de informações, ou seja, as informações estão em rede, né? Não há um ponto central. Existem várias possibilidades. E essa interatividade, ou seja, o leitor interage com o hipertexto, o leitor interage com o autor, né? Nessa possibilidade de ele ler da forma como ele quiser. Para entender hipertexto, inicialmente parece uma coisa meio vaga, né, gente? Eu vou trazer um exemplo, olha. Vou abrir aqui. Lá no meu Google, no Google eu digitei assim, mapa da literatura brasileira. Para a gente navegar junto e entender finalmente o que é um exemplo de hipertexto. Vejam esse site, gente, que maravilhoso que ele é. Visualmente muito bonito, principalmente, né? E olha que viagem, gente. O hipertexto vai começar aqui agora. Vem comigo, olha. No lugar de eu ler normalmente, como se fosse um livro que eu leio lá no início até o fim da página, eu vou ter a opção de escolher, olha. Eu posso escolher mapa da plataforma, mapa do leitor. Eu vou até começar pelo verdinho aqui, mapa dos leitores, olha. E eu já clico e já aparece uma gama de coisa para mim aqui. Olha só. Eu tenho aqui o mapa do Brasil, tá vendo? E esse, inclusive, bem legal eu falar desse site hoje, que hoje é o dia do livro, né? E esse site vai falar justamente, gente, sobre obras literárias espalhadas por todo o Brasil. Olha que legal. E aí eu posso escolher, tá vendo? Qual que eu quero, de acordo com o nível de público. Vamos colocar, eu quero adulto. Eu quero livros adultos. Eu quero livros que falem, sei lá, do ensino médio. Quero para jovens, eu quero trabalhar com jovens. Eu quero poesia, quero livros de poesia. Tá vendo? Eu vou apertando aqui, é como se fosse os filtros, né? Que a gente vai selecionando. E agora eu tenho esses livros. Olha, eu vou clicar lá na região norte do país e apareceu para mim essa indicação desse livro, que se chama Batuque, do autor Bruno Menezes. Ele é um livro de poesia lá do norte, da norte do Brasil, que fala da cultura afro-brasileira. Olha, é um livro que retrata o cotidiano de Belém no início do século XX, com a questão da capoeira, do samba, do batuque. Olha que legal, gente. Isso é um hipertexto. No lugar de ser aquele livro tradicional, vamos pensar na leitura tradicional. Eu sento, tenho o livro na minha frente, né? Eu abro o livro e eu não vou começar lendo o livro da metade ou do final, né? O que é indicado é que eu leia do início, aí eu passo a página, leio a outra, passo a página, leio a seguinte. Aqui não. O hipertexto é marcado por essa escolha do leitor, essa interatividade. Vamos supor, outra pessoa talvez pudesse ter querido apertar aqui a linha do tempo, por exemplo. A linha do tempo da literatura brasileira. Olha que legal, galera. Nós vamos precisar desse site quando a gente for estudar literatura. Aí, olha só, 1500, o ano do nosso descobrimento, né? Aí, as literaturas que existiam nessa época, aí eu vou descendo. Olha que legal, vai aparecendo, tá vendo? À medida que eu estou apertando para baixo aqui, vão aparecendo essas leituras, sabe? Que existiram essa literatura brasileira ao longo dos anos, tá vendo? Eu vou chegar até Machado de Assis aqui, ó. Já apareceu o nosso machadão. E o hipertexto aqui, olha, se eu apertar esse vermelhinho, aparece de novo, tá vendo? A obra O Alienista, do Machado de Assis, né? Fala um pouquinho sobre essa obra e tudo mais, né? Esse site nós vamos voltar nele com o intuito de pesquisar. Eu vou até mandar, eu vou aproveitar, porque ele é tão bonito, ele fala da nossa história de literatura, né? E hoje, no dia do livro, no dia do autor também, é interessante a gente falar disso, né? Vou mandar aqui no nosso bate-papo. E aí, é justamente isso que eu quis dizer, galera. Isso é o texto, né? Não tô conseguindo achar o bate-papo, meu Deus. Depois eu mando pra vocês, pra não ficar perdida, tá? Isso é o hipertexto, tá bem, meus amores? Ficou compreendido, através desse exemplo, o que é esse tal desse hipertexto? Podem falar de verdade pra mim. Faz sentido isso? Eu não entendi bem o que é hipertexto, professora. Maravilha, meu amor. Vou repetir, porque realmente é um conceito complexo, tá? O hipertexto, diferente dos textos tradicionais, que a gente lê por aí, que tá presente num livro, ou aqueles textos impressos, que a gente tem até uma ordem de leitura, a gente começa lendo lá do início da página, até chegar no final, né? O hipertexto, ele é uma categoria diferente, de organização. Ele vai trabalhar a partir de várias coisas que vão se entrecortando no momento da leitura. Esse hipertexto, ele só foi possível, por exemplo, graças à internet, que possibilitou, por exemplo, a elaboração desse site aqui, que a gente acabou de ver. Esse é um exemplo de hipertexto, porque diferente da leitura tradicional, que eu leio do início da página até o fim, eu tenho várias possibilidades de leitura. Eu posso, por exemplo, clicar em qualquer uma dessas quadradinhos aqui, né? Eu posso ir lá na Midiateca, por exemplo, tá vendo? Eu já clico aqui e já abro uma outra página. Aí eu vou, né, abrindo essas várias possibilidades de leitura. Esse é o hipertexto, né? Ele é hiper porque ele é múltiplo. São várias as possibilidades, né? Não sei se você já... Acho que tem alguma coisa no chat aqui. Existem hipertextos na forma tradicional. Boa pergunta, Suzana. O que acontece? O hipertexto, na forma tradicional, até existe. Sabe aqueles livrinhos infantis, às vezes, que tem, por exemplo, um bonequinho que sai do livro e aí abre uma outra leitura? Existem hipertextos na forma tradicional, sim. Às vezes, por exemplo, um livro interativo. Não sei se vocês já leram esse tipo de livro que falam assim, ah, vá até a página 20 e leia isso, não é? Suzana falou que já viu esses livros interativos que dá pra você mexer. Geralmente, eles são infantis. A gente pode dizer que é um hipertexto, porque tem um tanto... Tem um final diferente? Tem um final diferente? Como é que é? Tem uns que tem finais diferentes. Você acha que... Era tipo você decide. Adoro. Quando eu estudava no Paulo, tinha uns livros assim. Aham. Eu também. Ah, entendi. Ai, maravilhoso, Suzana. Que lembrança maravilhosa. Eu também li esses livros. A gente resolvia pra que final que a história teria, não é? Sim. Nossa, amava. Eu amava isso também, Suzana. Tipo assim, essa literatura que a gente vai decidindo. Isso é um exemplo de hipertexto tradicional. Agora, até a Amanda também perguntou, né? A Amanda caiu e... Não sei se ela tá de volta. Você voltou já, Amanda? Pra eu falar... Repetir novamente essa coisa do hipertexto? Não sei se a Amanda voltou. Deixa eu ver aqui. Você tá aí, minha irmã? Eu tenho dificuldade de me mexer, mas acho que ela ainda não voltou. Não, tá aqui. A Amanda tá aqui, pelo visto. Mas falando mais uma vez, porque ele é um conceito complexo mesmo de explicar e de entender. Mas a Suzana entrou bem no espírito da coisa. Esse hipertexto, ele é hiper porque ele tem essa multiplicidade de possibilidade. Então, quando você pode decidir o final da história, nesse exemplo que a Suzana deu, ou quando eu tô na Wikipédia, galera, eu sempre pesquiso na Wikipédia. As coisas que eu quero saber mais rapidinho, eu vou lá na Wikipédia e pesquiso. Por exemplo, que é o grande site de pesquisa que a gente tem, né? A Wikipédia, ela é baseada nisso. Por exemplo, eu quero pesquisar na Wikipédia sobre o camarada que eu acabei de falar ali, que é o Machado de Assis, um grande escritor brasileiro. Vai abrir pra mim aqui um hipertexto completo. Por que que é um hipertexto? Porque, olha só, eu posso abrir aqui, olha aqui, tá falando de abolição da escravatura. Se eu clicar aqui em cima, eu vou pra uma outra página que explica o que que foi a abolição da escravatura no Brasil, né? Então, eu tô diante do hipertexto por esse motivo. Porque de ladinho aqui, eu tenho toda a história do Machado de Assis, onde que ele nasceu, né? Por exemplo, eu tenho aqui, olha, sei lá, Memorial de Aires. É um livro dele. Se eu clicar aqui, eu abro uma outra página que vai me direcionar pra essa outra informação, né? Então, o hipertexto é justamente essa gama gigantesca de textos, de possibilidades que a gente tem, que é possível no tradicional, mas que só foi ficar famoso mesmo, a gente tem um exemplo clássico de hipertexto com a internet. Porque é a internet que possibilita essa abertura de várias abas, essa conexão com essa gama de informações. Tá certo? Tá ali, tá, amor. Deu pra entender o que eu expliquei? Rolou? Professora, eu sou bem verde. Eu acho que eu consegui entender o porquê, mas é que a minha cabeça ainda não entendeu muito bem. Não, Lerda, não tem nem intenso não, tá, minha deusa? Pode parar com isso. É porque o conceito é difícil de explicar mesmo e de compreender nesse sentido, né? A gente vai pensar, assim, o hipertexto como essa, esse novo, como se fosse uma nova modalidade de texto que existe principalmente com o surgimento da internet que possibilitou essa ampliação máxima de pesquisa, por exemplo, né? Então, por exemplo, esse site da Wikipédia que eu abri aqui agora é um exemplo de hipertexto porque através dele eu consigo fazer uma conexão a vários outros tipos de texto. Se eu clicar aqui, eu vou saber quem que foi Machado de Assis, né? Se eu clicar aqui embaixo, olha onde está de azulzinho, toda vez que tem um azulzinho, eu consigo achar, olha, se eu clicar aqui, eu vou conseguir saber quem foi Carolina Augusta Xavier de Novaes, né? Essa é a característica do hipertexto. Ele é composto por vários textos que moram dentro dele, né? Então, essa multiplicidade que foi possível graças à internet. Tá certo? Nós vamos entender um pouquinho melhor conforme a gente for passando na aulinha de hoje, ó. Vou voltar para o nosso material, né? Então, o hipertexto é essa junção de vários textos, né? E a pergunta que eu não quero calar. Por que, professora, você está falando de hipertexto? Que relação que isso tem com o gênero textual? Aí eu vou responder. Conforme foi visto, gente, o contexto da tecnologia, o surgimento da internet permite a inter-relação de linguagens, de linguagens que são verbais, sonoras, imagéticas, em um único ambiente, possibilitando a utilização simultânea de diversas mídias, a rapidez na veiculação de textos e a interação em tempo real entre os usuários. Esses são os chamados gêneros digitais, como o próprio e-mail, o chat, o blog. Então, eu estou falando do hipertexto, amores, porque justamente eles, o hipertexto aí, nos mostra o que é esse gênero textual digital. A internet que possibilitou essa multiplicidade de linguagem. Quando eu abro aquele site, por exemplo, da literatura brasileira, que é essa plataforma, olha o tanto de coisa que eu tenho acesso. Eu tenho acesso a imagens, eu tenho acesso aqui à capa do livro, está vendo? Eu tenho acesso a um texto sobre esse livro, eu tenho acesso a uma infinidade de estruturas. Aqui na Mediateca, por exemplo, olha, eu tenho várias... Olha aqui, eu tenho vídeo, eu posso apertar aqui e ver o vídeo da entrevista com a Ruth Rocha. Então, é justamente isso que marca o gênero digital, sabe, meus amores? É essa relação de várias linguagens. Tá certo? E o que permitiu isso com força, a Suzana citou o exemplo dos livros que a gente lia lá, que a gente podia decidir o final, esses livros interativos, mas foi a internet que possibilitou a utilização simultânea dessas várias linguagens. E os gêneros digitais, eles vão surgir, nesse contexto da internet. Gente, eu pensando aqui agora, se a gente for pensar num exemplo concreto, gente, essa plataforma que a gente está usando aqui é um exemplo de hipertexto, porque, olha só, ao mesmo tempo que vocês estão vendo a minha imagem, vocês estão lendo o que está escrito aqui no material que eu preparei, ao mesmo tempo, eu consigo olhar o bate-papo aqui, aí vocês escrevem pra mim uma pergunta no bate-papo, sacou? Então, assim, isso é a possibilidade de multiplicidade de linguagens. Isso é o hipertexto. Né? Maravilha! E o que permitiu que isso tudo acontecesse, Brasil, foi justamente a evolução da web, ou seja, a evolução da internet. A evolução da internet. Alguém quer comentar comigo, que tem aí, talvez, lembranças da vida passada aí? Alguém consegue lembrar como que foi esse rolê da internet? Vocês conseguem se lembrar no início como é que funcionava? Alguém lembra como é que era antes de ter essa internet tão facilmente colocada? Vocês lembram como é que funcionava? Alguém tem essa lembrança? Eu lembro que era... Primeiro, era só o computador e ele tinha... Era só as letrinhas e aí fazia aqueles barulhos, assim, era tipo umas letras verdes maiores, assim. Aí depois veio o telefone discado. Aí aqui no Morro, por exemplo, quase ninguém tinha porque ainda o telefone não tinha chegado aqui. Aí era só na Praça 7, que você ia lá, ficava meia horinha. Aí depois começou a chegar o telefone e aí ele era discado. Aí como aqui as ligações eram mais demoradas, por exemplo, aí demorava, aí fazia aquele barulhinho, era tipo um barulhinho. Barulhinho. Aí demorava, aí, por exemplo, você fazia uma pesquisa, você entrava no link, aí demorava, demorava, ficava tipo uma bolinha rodando, assim. Exatamente, Suzana. Perfeita inscrição. É, tipo 2000, 2001, 2002. E aí, pra você fazer uma pesquisa que isso que você tá fazendo aí, a gente demoraria uns 40 minutos. Porque você tinha, até, por exemplo, pra você sair de uma página e ir pro Google fazer uma pesquisa, ele demorava uns dois minutos pra até lá. E nessa brincadeira, a conta de telefone vinha, assim, absurdo, porque a gente ainda não tinha essa noção do gasto. Mas geralmente as pesquisas, quando eu comecei a fazer pesquisa, era só de madrugada que era mais barato. Exatamente. Ele demorava muito pra se chover, se a internet não funcionava. Então, teve uma série de questões. Arrasou. A Suzana fez um panorama completo que eu queria mesmo. É o que eu tinha imaginado, que eu lembro disso, né, desse início. Perfeito, Suzana. Aí, a Suzana até comentou, se fosse naquela época, o hipertexto ia ter muita dificuldade de funcionar, porque o hipertexto é justamente que você vai clicando nos links e vai abrindo as abas. A internet daquela época, do início, quando começou a surgir, era muito lenta. E aí, tinha essa coisa do telefone. Você podia entrar aos finais de semana e de madrugada, que era mais barato, só que só a linha de telefone ficava ocupada. Fazia um barulhão danado no telefone, você ficava com a linha ocupada e podia usar, mas não podia ser muito tempo, não. Era uma coisa bem pontual, bem específica, porque senão a conta vinha assim, absurda. Então, é isso que a gente vai chamar, a Suzana acabou de descrever perfeitamente bem, de evolução da web. Houve uma evolução, sem sombra de dúvida. E a web 1.0, que foi a que a Suzana começou a caracterizar as letrinhas verdes, daquele computador grandão, antigo, começou mais nos Estados Unidos. No Brasil, isso aqui vai demorar um pouquinho, tá, gente? Década de 80, a gente começou a ter os primeiros computadores, mas vai demorar um bocadinho para chegar aqui no Brasil. E aí a Suzana falou bem demais, é informativa, não dava tempo para ficar navegando, você tinha que entrar rapidinho, sabe? Era uma coisa tipo assim, ela falou, ferramenta de busca. Quando eu comecei a pesquisar, eu entrava ali rapidinho, né, Suzana, para poder pesquisar, não podia ficar viajando na internet, não, minha filha, porque senão, minha filha, a conta vinha astronômica. E aqui, olha, pouca interação. Porque como é que você ia ficar batendo papo? O WhatsApp, minha filha, nem existia, claro, né? Então, mandava um e-mail e esperava resposta no outro dia, porque não dava tempo de entrar para poder saber a resposta de alguma coisa. Não tinha essa rapidez, né? Não tinha a rapidez que a gente tem. E aí, Suzana já tocou maravilhosamente bem no primeiro assunto, que é justamente o e-mail. O e-mail, meus amores, como Suzana acabou de falar, vai ser esse gênero textual dessa web 1.0. Vai ser o que a gente, vai ser o que a gente vai usar. E aí, é justamente o que ela também acabou de falar. Não era rápido, a gente não, às vezes, a gente tinha que olhar o e-mail num dia e demorava alguns dias, não é igual o WhatsApp, né? Então, esse primeiro gênero digital que surge no início da web, no início da internet, é o e-mail. ele é como se fosse semelhante à carta e ao bilhete impresso, mas, diferentemente desses gêneros tradicionais, o e-mail é também um suporte. Ele é um ambiente em que se produz, envia e recebe mensagem. Esse e-mail de transmissão, a forma da transmissão, é a principal diferença entre o e-mail e as correspondências tradicionais. A forma que vai transmitir é pela internet, é por essa plataforma digital. Não é igual um bilhete ou uma carta que o carteiro vai andar, eu vou andar até o correio e depois o carteiro vai andar até a sua casa e entregar. Mudou, esse meio de transmissão foi inovado e revolucionado pela internet, né? E aí eu vou utilizar esse e-mail para poder enviar ou mesmo reenviar mensagens para diversos destinatários, anexar documentos, né? E tudo mais. E aí eu trouxe um exemplo, olha, aqui é um exemplo de e-mail, né? A gente tem o campo do destinatário, para quem que eu estou enviando, esse Czinho dobrado aqui é com cópia, né? Eu envio para alguém principalmente, mas eu vou enviar a cópia, aqui eu vou escrever cópia, ou seja, eu vou enviar o mesmo e-mail para outra pessoa, a pessoa está indo em cópia, ela vai acompanhar tudo que a gente conversar, né? Aqui tem o assunto, sobre o assunto que é uma característica do e-mail também, né? O assunto que eu vou trabalhar, aqui é o texto propriamente dito, né? É o que eu pretendo trabalhar ali, é o que eu pretendo conversar com aquela pessoa, e aqui, como se fosse uma despedida, né? Vocês devem saber bem, aqui é o lugar de anexar, né? Aqui é quando eu tenho algum arquivo, se eu quero enviar algum arquivo para a pessoa, eu anexo, né? Aí o arquivo vai no anexo para aquela determinada pessoa, né? Então, como Suzana mesmo diz, esse e-mail, ele foi lá do início da internet, né? É claro que ele chegava rápido, o e-mail chegava instantaneamente para a pessoa, mas a gente não era sempre que a gente conseguia responder a tempo e a hora, às vezes eu tinha que sair da internet para não poder ficar esperando, e aí eu só ia conseguir ver a resposta do e-mail no outro dia, ou até mesmo talvez na outra semana, e aí meus amores, é muito importante sobre gênero o e-mail, ele tem algumas características que eu trouxe aqui explicadinha para vocês, né? E essas características do e-mail, vocês concordam que elas vão oscilar? Elas vão ser diferentes de acordo com a situação? Vou dar esse exemplo aqui, ó, esse e-mail aqui, se vocês forem reparar, eu escrevi para uma pessoa lá da universidade, olha, é o e-mail de universidade, na verdade, olha, é o colegiado de letras, é o curso de letras da universidade, então, olha só, prezado aluno, é o curso de letras que mandou para o aluno, né? O departamento de letras divulga a abertura de matrículas para cursos livres de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e russo. Então, a faculdade de letras está divulgando para o aluno a abertura de cursos. Então, esse e-mail especificamente, ele tem uma função de divulgar os cursos e como ele está no ambiente da universidade, ele é mais culto, eu não posso usar abreviação, eu não posso usar linguagem informal, então, ele tem todo um cuidado para falar. Então, esse e-mail que eu vou chamar de e-mail institucional, ou seja, é o e-mail chique, é o e-mail que eu vou mandar para a universidade, do lugar que eu estudo, a UFMG, é o e-mail, eu não posso falar de qualquer jeito, eu tenho que escrever ali na norma padrão, igual a redação do Enem. agora, tem outro tipo de e-mail que já é mais de boa, que é quando eu falo com algum amigo meu, por exemplo, o Pablo que mandou para o Márcio falando das férias dele, olha a linguagem cotidiana, e aí, Márcio, tudo tranquilo com você, meu filho? Então, acabei de voltar de férias, tenho uma ótima sugestão de viagem para você, eu viajei para um, essa linguagem é super do cotidiano, eu viajei para um lugar legal chamado Ouro Preto em Minas Gerais, vi muitas coisas interessantes, tá vendo? Aqui nesse caso, o e-mail já vai ter uma característica mais informal, não é verdade? Então, depois vou pedir para vocês lerem com todo cuidadinho e atenção, essas características que eu trouxe aqui do e-mail, eu falo justamente disso, a linguagem que vai ser usada e o propósito de comunicação, o objetivo de comunicação vai depender daquele e-mail, uma coisa é o departamento de letras, uma coisa chique, institucional e tudo mais, outra coisa é esse e-mail mais informal que eu mando para algum amigo, tá bem? Aqui, deixa eu ver o chat, eu tenho que olhar o chat, eu tenho que lembrar. Ah lá, Fernanda Amago escreveu cartas, aí, exatamente, Fernanda, a carta é aquela, é como se fosse assim, o tradicional do tradicional, né? O e-mail veio como uma forma assim, de facilitar essa escrita, né? Então, a gente pode falar que o e-mail é a carta da atualidade, digamos assim, a gente fica pensando hoje em dia, a gente manda um WhatsApp, né? Para o exterior e conversa assim, com um segundo. Maravilhoso, né? E a gente ficava aquela ansiedade esperando a carta, mas eu sou mais velha, viu? Por isso que eu estou falando de carta ainda, acho que deve ser uma carta dele aí. Mais velha nada, carinha, carinha de adolescente, tá? Ah, tá. Maravilhosa. E é justamente isso, Fernandinha. A aula de hoje, ela vai falar dessa evolução, tá? Então, a internet, gente, essas evoluções da internet, é que você concorda que a evolução da internet vai promover uma evolução dos gêneros que vão sendo feitos? O gênero e-mail é um gênero típico da era digital, começou lá com a internet. A Fernandinha falou do WhatsApp, foi justamente o que eu falei aqui no final desse capítulo, olha aqui. Olha essa imagem, é o que a Fernandinha acabou de falar, ó. A Fernanda, vou até colocar aqui, Fê, estava lá na carta e no bilhete, né? Suzana falou pra gente do e-mail que veio aí nessa web 1.0 e hoje em dia a gente pode falar do message, do Face, né? Do Facebook ou até mesmo do WhatsApp que ele é mega instantâneo, tá? Então, amores, isso aqui, vocês entendem quando eu falo gênero nesse sentido? É compreensível pra vocês o conceito de gênero? Isso tudo aqui são gêneros, ou seja, são tipos, né? São textos que são produzidos e cada um vai ter uma característica, não é verdade? Todos esses aqui são gêneros gêneros e o que há de comum, na verdade, entre esses dois aqui, que é o e-mail e o WhatsApp, é que eles são gêneros da época digital, eles são chamados gêneros digitais, que só foram possíveis graças à web, graças à internet. Tá dando pra acompanhar, amores? Tá ali, tá meu amore? Pode se manifestar. Foi ficando mais compreensível essa coisa do hipertexto com essa discussão? Foi, sim. É tipo um lugar amplo das coisas, né? Lugar amplo, perfeito. Exatamente. Um lugar mega amplo das várias possibilidades, né? E aí, vamos seguir naquela viagem ao tempo que a Suzana maravilhosamente fez pra nós. Suzana foi evoluindo, falou assim, gente, era o sofrimento, era aquela tristeza, não tinha esse negócio de ficar horas na internet se não ia estar lascado. Mas aí, vamos lá naquele quadradinho só pra gente ver a web 2.0, gente. A web 2.0, ela já começou a ter mais interação. Redes sociais começaram a surgir. Muita interação. Muita interação mesmo, porque aí, lá depois, a Suzana explicou realmente, no início de 2000, ainda tinha essa dificuldade de acesso à internet. por causa do preço, né? Deixa eu ver o chat aqui. O Orkut, lembrar do, ressuscitaram o Orkut, maravilhosa. É isso mesmo, José, porque o Orkut vai ser nessa época, tá? Nessa web 2.0, viu, José? É justamente o Orkut aqui, que começa essa ideia de tipo assim, olha, tem o e-mail, eu vou usar o e-mail, mas eu vou começar a usar também rede social. Eu vou começar a usar a internet pra falar sobre mim, pra poder interagir com o outro, e aí que surgem outros dois gêneros, que é o blog e o vlog. Tinha uma coisa no Orkut também que eu achava maravilhosa, que se alguém fuçasse o Orkut, se fosse seu inimigo e ia entrar, você tinha como saber. Adoro. Era mesmo. Era mesmo. igual hoje. Isso mesmo, né, Suzana? É. Pra você ver quem fuçava suas coisas, né? Sim, tipo, às vezes é, por exemplo, você vai viajar, aí, sei lá, você postou alguma foto que é muito particular. Se você postasse, não tinha como a pessoa, quem entrasse no seu Orkut pra ver qualquer coisa, a pessoa, você sabia. Que eu acho que era uma das coisas que facilitava muito, por exemplo, melhor do que o Face do Insta, que se tiver aberto, qualquer um pode entrar. Exatamente. é verdade, porque você tinha esse controle do que que tá sendo visitado, né? Exatamente. José ressuscitou o Orkut aí pra nós, maravilhoso. Eu tive o Orkut também, tinha aquele negócio dos depoimentos, você lembra dos depoimentos? Eu falava sobre você, você tinha aquela listinha de depoimentos, não sei o quê, aí as melhores amigas brigavam pra ver que depoimento que ia ficar por cima, o primeiro, ô meu Deus. então é isso, galera. A Web 2.0, ela vem com isso, assim, uma mudança significativa da internet, como o desenvolvimento de ferramentas de produção, publicação e compartilhamento de informações. Aí, a minha irmã, por exemplo, amava essa coisa de blog. Minha irmã tinha os dois, ela tinha blog e vlog. Vou explicar mais ou menos a diferença. O blog é como se fosse um site, assim, que você cria e aí você posta só, ela postava muito sobre música, minha irmã gostava demais de música. Então, ela falava, ai, a banda Green Day, que era a banda que ela amava, ela postava foto deles, aí falava do último álbum que a banda tinha publicado, que a banda tinha lançado. Então, o blog surgiu, assim, era bem desse formato, assim, aqui no cantinho aparecia a descrição da pessoa, olha aqui, 25 anos, canhota, geralmente do contra, gosto de tudo um pouco, a pessoa se definia aqui, né? E o blog, ela ia falando, olha, essa publicação aqui, ela vai falando sobre, se apresentando, falando que gosta de gatos, que gosta de ler mangá, que é um tipo de revistinha, né? Enfim, o blog, aí, do mesmo jeito que eu falei do e-mail, o blog também, as características dele vai variar de acordo com o desejo, de acordo com a função de comunicação. Esse é o chamado blog pessoal aqui, tem até a carinha dela, ela está falando dela, é a pessoa, é um blog pessoal. mas existia também na época os blogs mais profissionais, acadêmicos, jornalísticos, sabe? Que é justamente o blog que fala de alguma coisa de emprego, olha só, o cara fala aqui de tecnologia e felicidade, tá vendo? Blog do Dunker, ele é um profissional, ele é como quase um jornalista, né? O jornalista fala muito de coisa mais séria, não fala nada pessoal, ele vai falar sobre a pesquisa dele aqui em relação à felicidade, né? Então, começou, galera, a surgir isso. Aqui, depois eu quero que vocês leiam com atenção essa tabelinha, tá bom? Essa tabelinha vai falar do blog e do vlog, tá? Dando características de cada um, falando um pouquinho de cada um, né? Do que que, do que que marca a diferença. Aqui, eu já vou falar rapidinho que vlog, esse V aqui vem de vídeo, tá? O vídeo começou a ser mais usado, porque, pensa bem, até a Suzana descreveu, naquela peleja daquele computadorzão grandão, as pessoas não tinham acesso fácil, né? Tipo assim, acesso super fácil à tecnologia, assim, o celular na mão para poder gravar, não tinha isso não. mas depois foi começando até essas ferramentas e o vlog, ele vem porque ele começa até essa coisa da filmagem mais fácil. Era, eu não sei se vocês lembram, tinha tipo umas, era, não era, o celular não, já começou a ter celular de câmera nessa época, sim, mas tinha aquelas máquinas analógicas, eu não lembro muito bem, elas tinham uma, dava para você ver a foto na hora, não, é máquina digital que chama, aí a galera que fazia vlog geralmente filmava nessas máquinas, e aí o vlog era vídeo, no lugar de eu escrever e postar foto, eu postava vídeos curtos sobre alguma coisa e tudo mais, né? E aí, gente, essa evolução, ela não parou de acontecer, finalmente a gente chegou no que a gente está comentando aqui, que são as redes sociais, tá? Isso foi evoluindo, os pacotes de internet começaram a baratear, a gente já não tinha mais aquela internet que a Suzana falou da internet discada que ocupava a linha do telefone, começou a surgir pacote de internet, net, esse povo começou a lançar esse acesso à internet, né? Hoje a gente tem uma gama de pacotes, várias empresas que fazem esse serviço, né? E aí, pronto, foi, foi um, tipo assim, começou a rolar, aí veio Facebook, YouTube 2005, Twitter 2006, WhatsApp 2009, Instagram 2010, Snapchat 2011, Tinder 2012, que é um aplicativo de relacionamento, né? Essa coisa de encontrar um parceiro, encontrar, meu irmão, inclusive, a namorada do meu irmão, eles se conheceram pelo Tinder, graças a Deus, deu tudo certo, Enfim, Tinder, depois, como é que era, gente? Hoje em dia a gente tem TikTok, que já é uma mais atual ainda, enfim, depois que começou, foi uma progressão, nunca mais parou. E aí, conforme essa internet foi evoluindo, os gêneros digitais também. A gente saiu do e-mail, bem caretão, igual a Suzana falou, às vezes não dava nem para conversar rapidinho, tinha que esperar para ver a resposta do camarada, não era tão instantâneo assim. A gente chegou ao WhatsApp, um gênero que ele é muito mais rápido e muito mais múltiplo, né? Show de bola! E aí, amores, a gente vai ter as características dessas postagens. Eu vou pedir com todo carinho, amores, se der, é claro que eu sei que é difícil, mas eu vou pedir uma leitura cuidadosa desse material, pode ser? Porque todas essas explicações que eu estou dando aqui são explicações desses gêneros que foram surgindo, esses gêneros digitais, tá? Porque cada um vai ter uma característica, né? Uma publicação do Facebook, uma publicação de Instagram, cada um tem uma característica, os gêneros, eles vão sendo múltiplos, vão sendo colocados, né? Aqui ele fala um negócio bem legal aqui, em algum lugar, eu acho que é aqui, olha, tem as especificidades, né? Deixa eu ver, tem uma falinha. Meu Deus, eu já era para ter terminado a aula, Bárbara, é 8h50, já passei com 4 minutos, porque eu acabei falando mais de redação, mas aí, olha só, só para finalizar aqui rapidinho, tá vendo aqui o Twitter, aqui fala do Twitter, o Twitter tem essa coisa do 280 caracteres, né? É bem, o texto do Twitter é curtinho, não posso escrever texto grande, não, tem que ser curto, tem que ser curto e grosso, rápido, né? O Facebook já tem textos mais extensos, o Instagram tem mais a coisa da foto, é muito imagético, então cada um desses gêneros digitais, eles vão ter características específicas, tá bem? Show de bola, ó, é, é não, vou terminar, é porque eu estou louca, minha filha, eu falei assim, gente, eu falei demais sobre redação, e aí eu falei, nossa, ficou pouco tempo para linguagens, por isso eu vou contar muito com essa leitura do material que eu quero que vocês façam, e mais do que isso, Thalita tem me procurado, porque Thalita tem resolvido as atividades do Enem, é claro que eu sei que é a correria, tem gente que não vai ter tempo, mas está aqui, na nossa parte do Drive, amores, eu já tenho aqui lista dessa matéria, então, fica, tipo assim, no lugar de ficar no nível abstrato, ah, a Marcella falou de hipertexto, eu nem sei se eu entendi muito bem, estranho de hipertexto, no lugar de ficar no abstrato, eu vou para o concreto, ou seja, como é que o Enem cobra isso? Está aqui, olha aqui, o Enem cobra dessa forma aqui, o Enem vai falar sobre hashtag, que é uma coisa da internet, que fica muito forte com a internet, as hashtags, no Instagram, a gente sempre tem as hashtags no final, Twitter também puxa muita hashtag, né, rede social, está vendo, olha, aqui está a resposta, como que isso aparece no Enem? Isso aparece através dessas questõezinhas aqui, né, então eu estou trabalhando o gênero digital com vocês, justamente porque isso cai no Enem, o gênero digital, ele é cobrado no Enem muitas vezes, no Enem fala de rede social, o Enem já falou sobre hipertexto, o Enem fala de várias coisinhas associadas a esse mundo da internet, tá, meus amores? Então, vejam bem, quem puder fazer a questão vai ter essa possibilidade de entender como é que isso cai no Enem, tá, e principalmente, quem quiser fazer mais, pode me chamar no WhatsApp, que eu tenho outra lista, eu tenho mais, eu tenho vários exercícios aqui sobre o gênero digital e como é que isso cai no Enem. Lembrando que a gente tem que sempre pensar isso, galera, eu já até dei essa dica, a gente já falou sobre isso, um gênero, a gente tem que olhar para ele e pensar que característica que ele tem, né, no caso dos gêneros digitais, o suporte é a internet, né, o suporte é justamente por onde que ele vem, ele vem pela internet, pelo computador, pelo celular, né, que intenção que essa pessoa teve, por exemplo, uma publicação no Instagram, às vezes a pessoa tem intenção de, sei lá, falar sobre a própria vida ou noticiar alguma coisa que ela esteja vendendo, né, então é sempre bom analisar o gênero a partir dessa ideia, tipo assim, por que que ele foi feito, qual que é a intenção dessa pessoa, quem produziu, tudo isso a gente vai sempre analisando, tá bem, chuchus? Bom, encerra a aula de hoje com 18 minutos sobrando aí que eu falei demais, passa rápido demais, é impressionante, então a gente sempre tem que ser bem dinâmico, falar de uma forma muito rápida, mas eu estou aqui por vocês e com vocês, tá bem? Um beijo enorme, alguém quer me falar alguma coisa, alguma consideração final? Alguma coisinha que tenha ficado, alguma dúvida que queira falar? Tudo certinho? É, eu queria, é porque a primeira vez que eu assisto a sua aula hoje, eu queria saber a respeito das redações, se ainda dá tempo de te mandar, porque eu consigo me organizar direito para estudar fora desse horário a partir de segunda-feira. Maravilha, meu amor, olha só, a Jana até mandou essa mensagem, eu até falei com o Fê, eu falei, Fê, até demorei para responder sobre redação da Fê e tudo mais, porque eu estou na área de linguagem, né? Então, eu não consigo responder com tanta rapidez e coisa sobre redação. Aí nós já estamos articulando um negócio maravilhoso, que eu tenho fé em Deus que vai dar certo, que é uma plataforma para vocês enviarem esses textos. E aí esses textos vão ser corrigidos. Até a Jana falou sobre isso no grupo dos professores do pré-ENEM do papagaio, que ela falou, gente, eu estou esperando os e-mails aí, eu acho que até, acho que teve umas assistentes que entraram em contato com vocês, não teve? Para saber o e-mail, um negócio assim, eu acompanhei mais ou menos. Não é? Então vai ter isso, eu vou falar sobre isso no grupo para vocês, vai ter essa plataforma, que aí através dessa plataforma, vocês podem já disparar os textos. A Jana vai articular isso com vocês, e aí a gente vai corrigindo e respondendo pela plataforma. Gente, a plataforma é maravilhosa, galera, é incrível, chama Imagine e a gente corrige nela, sabe? Então a gente vai ter um tutorial, vai aprender a mandar que a gente está doidinho para saber. Tá bom, obrigada professora. De nada, querida, eu agradeço a participação, obrigada a todo mundo, um beijão para vocês, tá? Boa noite. Boa noite, tchau, obrigada. Boa noite, amores. Tchau, Wesley. Beijo, Tatá, beijo, Bárbara, todo. Beijo, obrigada. De nada. Aí vamos desligando para eu poder encerrar, né? Para poder ficar a gravação. Boa noite, Guilherme, um beijo para você, querido. Amores, Tatá, Carla, tchau, 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 Beijo, meu amor. Tchau, gente. José, José entrou agora? O que é isso? Alô, alô, meus amores? Alô, tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Obrigado.